Olá amigos do blog do Nelson Lisboa, quarta-feira dia 3 de abril, estamos aqui na loja Que Barato 2, aqui da Praça Arquimedes Lamolha, aqui ao lado da Biblioteca Municipal, para falarmos sobre uma grande promoção que esse parceiro do nosso blog promete para amanhã, quinta-feira dia 4 de abril. Estamos aqui com a Monália e com a Carla. Monália, por gentileza, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Nelson, tudo bem? Olá Carla, tudo bem? Tudo jóia, boa tarde. Monália, por gentileza, explica para a gente, o que vai acontecer quinta-feira dia 4 de abril, aqui na loja Que Barato 2? Dia 4 de abril, amanhã, vai ter uma grande ação aqui na loja, vai ser a loja inteira pela metade do preço. Isso mesmo, a gente não surtou não, viu? É a loja inteira. Tudo que você comprar, na hora que você passar no caixa, você só vai pagar a metade do preço do que está na etiqueta. E o melhor, a gente vai dividir em até 3 vezes no cartão. E essa ação não vai ser só amanhã, vai ser até quando durar todo o nosso estoque. Ela inicia amanhã e vai durar até todo o nosso estoque da loja. Mas vai demorar um pouco, né, Carla? Afinal, são 30 mil itens que vocês têm aqui na loja? Ah, não sei se vai demorar não. É melhor correr e garantir já o seu item que você procura para a sua casa. O que é que eu encontro aqui na loja Que Barato? Ah, que você encontra muitas utilidades. Ferramenta, parte de plástico, parte de brinquedo. Toda linha para organização pessoal da casa, do ambiente de casa. Também para o profissional, a manicure, o escritório, encontra todos os itens aqui. Até mesmo pela variedade que você comentou, 30 mil itens, a gente acaba atendendo a demanda do uso do dia a dia em todos os sentidos. Para profissionais, donas de casa, crianças, adultos, homens e mulheres. Então venha porque vocês vão fazer um ótimo negócio. Aliás, uma loja dessa nesse pote, com toda a estrutura que a gente tem e com mercadorias de primeira, você poder comprar ela pela metade do preço, é um Natal antecipado para toda a população de Salto e da região vizinha vindo. Maravilha! Explica para mim, Carla, qual é o horário de funcionamento da loja? Vai ser a partir das 8 horas da manhã, a gente vai abrir as lojas. As 9 horas? As 9 até as 22 horas. De segunda a sábado. Aos domingos, das 9 até as 17 horas. Maravilha! Manália, explica para mim, por que dessa campanha de vender a loja inteira pela metade do preço? Qual é o objetivo? O objetivo da loja é melhorar ela mais ainda com os nossos clientes, né? É na parte da... a gente vai repaginar ela, vai ser a parte do piso, das gôndolas, a gente não conseguia fazer isso com uma mercadoria que a gente tem que é muita utilidade. Então para a gente guardar essa mercadoria não compensaria. Então por que não vender, ao invés de vender para uma única pessoa, para um único lojista, atender toda a população? Então a gente vai vender as mercadorias, toda pela metade do preço, para todos os nossos clientes. A loja vai passar por um período de refaginação, ela vai ficar fechada. Para as novas instalações, a gente reinaugura ela em breve mais linda e mais completa do que ela já é. Repetindo, qual é a página da loja Aqui Barato no Facebook e no Instagram? No Facebook você encontra pela Aqui Barato 2 e no Instagram em loja Aqui Barato 2 e também no blog do Nelson, que é uma parceria que a gente fez, profissional de confiança e que ele vai estar acompanhando todo esse processo, além dos bastidores e todo o decorrer dessa ação, que a gente não consegue prever quanto tempo vai durar. Ela inicia amanhã dia 4 de agril e enquanto tiver estoque a gente vai estar saudando toda a loja. Isso pode durar uma semana ou duas. Passou esse período a gente vai estar fechado e logo em breve também no blog do Nelson você vai saber a data da reinauguração e como está acontecendo os bastidores da loja nesse período. Tudo sobre a loja, a gente vai manter os nossos clientes informados, porque muitos clientes já tem uma parceria de confiança com a loja, já tem um carinho muito grande, acompanha a loja já há muito tempo, então eles não vão ficar sem informação. Quando vocês quiserem estar atualizados, vão lá no blog do Nelson, que vocês vão estar com notícias sempre em primeira mão do que está acontecendo na loja. Maravilha, a gente agradece e esperamos todos vocês aqui a partir de amanhã, quinta-feira, dia 4, a grande promoção na Aqui Barato 2. A todos, muito obrigado! Obrigado!